Pra ser o meu prefeito eu quero o Gé Com o Pelim de vice Nesses dois eu voto fé No papo nossa gente Comigo com vocês Meu voto é Gé É vinte e três Onde é nossa cidade Segue em frente E vai seguir crescendo Pra toda nossa gente O time Gé Pelim é o mesmo Passado triste Não quero mais Eu voto vinte e três Quero Gé meu prefeito Pra cuidar da nossa gente Segue tudo direito Eu voto vinte e três Quero Gé meu prefeito Pra cuidar da nossa gente Segue tudo direito Pra ser o meu prefeito Eu quero Gé Com o Pelim de vice Nesses dois eu voto fé No papo nossa gente Comigo com vocês Meu voto é Gé É vinte e três Onde é nossa cidade Segue em frente E vai seguir crescendo Pra toda nossa gente O time Gé Pelim é o mesmo Ser capaz Passado triste Não quero mais Eu voto vinte e três Quero Gé meu prefeito Pra cuidar da nossa gente Segue tudo direito Eu voto vinte e três Quero Gé meu prefeito Pra cuidar da nossa gente Segue tudo direito Eu voto vinte e três Quero Gé meu prefeito Pra cuidar da nossa gente Segue tudo direito Eu voto vinte e três Quero Gé meu prefeito Pra cuidar da nossa gente Segue tudo direito